Música Vem da bola com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebrada Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebrada Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, yeah Quer dar bola com nós, eu te busco em casa O santa não é de malandro, você fica preocupado Eu não tenho Lamborghini, não tenho uma Ferrari Mas eu tiro seu biquíni e você não quer que eu fale Representa minha banca muito mais que uma família Não temos tanta grana, mas as pratas sempre brilham Relógio são gigante e os playboy não se conformam Viaduto ou camarote, as vadias só contorna Vem da bola com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebrada Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebrada Vem da bola com nós, yeah Vem da bola com nós, yeah A gente vai no Daimon, a gente vai no pátio Vai me ver na TV, mês que vem eu tô na rádio Me acha diferente, jura que sou convencido É da boca pra fora, pois nunca colou comigo Só Deus é quem me julga, já disse o Tio Pé E os drink é com o Banks, Big U cuidando os beck O jab é o segurança, é só os vagabundo Eu tenho na lembrança, mas nunca ouvi todo mundo Não é questão de ostentação, mas a gente tira a onda Original mesmo, eu não sou MC de estromo Eu respeito os cara, mas o nosso estilo é outro Tudo limpo no estúdio, eu tô correndo atrás de ouro Meu som é comercial e ferve na balada Enquanto só pagam pau, a rima fica mais cara Pago meu cachê e confia no meu tranto Destruímos a sua festa até difunto eu levanto Vem com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Tem gente que não gosta, os cariocas acham maneiro Você acha ruim, mas me escuta o dia inteiro Já é profissional, de internet não discute Seu trabalho mais bem feito é feito no meu orkut Aumenta nossa fama e vem falar de humildade Deve ser inveja, meu som tá na sua cidade Eu não ando mais armado, mas já um não esqueça Eu acerto a sua mente sem sujar sua cabeça Vem dar rolé com nós Mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rolé com nós Vem dar rolé com nós Zero, três, um, tio Ted É remix, nego, base gringa mesmo Vai reclamar com Deus É nós